Quem troca de gênero no Brasil já tem vários direitos garantidos por lei, mas a mudança de sexo também pode acarretar a perda de benefícios. Ela foi registrada com o nome masculino, mas se identificava com o gênero feminino e há sete anos mudou o nome, Ludmilla. Para ela foi um resgate de cidadania. Ao chegar em um posto de saúde, por exemplo, se eu apresento um documento que ele condiz com a minha imagem, que condiz com quem eu sou, provavelmente eu não vou passar nenhum tipo de transtorno antes mesmo de entrar dentro desse consultório. Porque se eu chego, enquanto Ludmilla, num posto de saúde, mas tenho o documento de João, por exemplo, os burburinhos já começam muito antes das pessoas saberem o porquê eu fui ao posto de saúde. Mas essa transformação vai além do registro civil e da forma física de uma pessoa. Os direitos de um transexual também mudam e podem parar na justiça. No Rio de Janeiro, um transexual perdeu a pensão vitalícia do pai, ex-militar da Marinha. Ele tirou o útero e os seios e mudou o nome para Gabriel. Mas quando foi atualizar o cadastro de pensionista com o novo nome, o benefício foi cancelado. Por lei, apenas as filhas, mulheres e solteiras têm direito à pensão. Gabriel entrou na justiça, mas não adiantou. O juiz da 7ª Vara Federal do Rio, Frederico Rego, entendeu que Gabriel deixou de preencher um dos requisitos essenciais para o recebimento da pensão, o que autoriza o cancelamento do benefício. Para o movimento LGBT, o cidadão passou a ter os direitos e deveres da identidade de gênero. Nós queremos igualdade de deveres e direitos. Nós não queremos criar uma casta e nem criar privilégios. Eu até entendo a posição do advogado que redigiu essa peça na luta de tentar assegurar a continuidade de um benefício para essa pessoa, mas esse benefício é ilegal na medida em que esse benefício é criado só para mulheres. A troca de gênero também altera outro benefício previdenciário, o tempo de contribuição para a aposentadoria. A pessoa do sexo feminino que mudou o nome para o masculino, pela regra atual, tem que contribuir 35 anos e não 30 anos. Se eu passei a me entender como um homem dentro da minha situação psíquico-emocional, eu tenho que respeitar o que a lei diz de que a minha aposentadoria por tempo de contribuição deve levar em consideração 35 anos e para a mulher 30 anos. O Supremo Tribunal Federal tramita um recurso extraordinário em que se discute o direito do transexual de ser tratado de acordo com o gênero com o qual se identifica. O resultado do julgamento terá repercussão geral. A partir de agora, os direitos têm que ser inerentes à sexualidade e à identidade de gênero da qual eu tanto lutei.